Olha meu irmão, eu sou forte, tá? O jogador perigosíssimo é o Cris, ó. Eu sou. Acabou-se, cara doce. E traíra. Caravalo de troia. Vamos lá. E vamos lá. E o Christian tá falando lá no quarto do deserto que ele é traíra. As meninas estão amando o jogo dele lá no quarto do deserto. Realmente ele é falso. As meninas até bateram palma pra ele. Acho que agora ele passa de vez com o grupo de lá. Se achando o jogador. E a Bruna disse que ele é o cavalo de troia. Lembra aí da lenda que fica escondido lá no cavalo só pra dar o bote. Dar o presente. Parece que alguém dá presente. E um monte de gente trafalso fica dentro do cavalo pronto pra dar o bote. E todo mundo lá tá batendo até palma do quarto do deserto pro Christian. Que ele tá levando informações pra eles. Então eles estão gostando. E agora estão confiando no Christian. O Gustavo não sabe ainda nem a Kay. Na verdade, na minha opinião. O Nicasio tá tentando manipular o Gustavo e a Kay. Eita, mas também o Cris é traíra sim. E a Domitila também. Comenta aí o que você tá achando disso tudo. E fique ligadinho. Que todo mundo já tá conversando sobre definição de votos pra hoje à noite. Que todo mundo já tá conversando sobre definição de votos pra hoje à noite.